E o amor que eu pagava, eu guardo pra você E a pessoa que eu sonhava, eu ia aparecer E os momentos que tivemos, ainda vamos ter E as viagens que fizemos, e vamos fazer Com os tempos mais difíceis, que eu te confortei Se eu chorei e você chegou, me confortou também As cervejas no começo, a gente se refém Cadeiras no futuro, o que nós vamos ter E o amor que a gente tem, sempre vamos ter E essa voz de cada vez, se a gente morreu Volta, logo, volta, logo, volta Volta, logo, volta Volta, logo, volta Obrigado.